ai ah poxa é ele balança os quartos ta vendo é? E que que nê rio? E qual é cesta? Cranco da pele que é, fode o rabinho aqui e ele vai ver, perdeu É Tem o ódio o que? Entra aqui o robô cê lá perto de tristão com cê na velha main hehehe olha o celular rapaz deixa de ser zangado E a pastilha dele é rosa, olha aí, olha aí, olha aí o feijão com o Sogá juntou, ele quer conversar com você, vai Sogá, ele está esperando, vai Zangado, Zangado, olha, o Sogá.